E Boa Nova é uma cidade muito amada Mas chegou aí o caos de novinho Querendo governar a cidade Pior que o pai dele foi um prefeito ruim Mas o povo não é prestar mais não É a Doninha Zunva no coração Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer um bem né Tu tá gostando tá A força do trabalho Chegou para brigar Hoje estamos aqui recebendo o nosso deputado Reunindo com o nosso povo aqui no Valentim Visitando as obras, visitando as pessoas A feira do Valentim Enfim, começando também uma nova etapa política É a largada para a vitória do 55 A Doninha Zunva no dia 15 15 de novembro Boa Nova fará a opção Continuar avançando Mas acima de tudo Ter um político e um prefeito Sério, honesto Que cumpre com suas obrigações Com o povo e com a cidade É por isso 55 na cabeça Diga não A mentira Diga não em gratidão E vamos fazer o 55 Pra Boa Nova Continuar avançando cada vez mais Um beijo no coração E que Deus nos abençoe Tu quer o reino Sabe quem tem Trabalho, competência ele tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o reino Tu quer o reino A força do trabalho Humildade, competência ele tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o reino